Fala aí galera, você como eu é louco por drywall. Pessoal, acabou de chegar aqui na Alahok Revestimento o material que eu quero te mostrar pra vocês aqui nesse vídeo, tá? Aqui nós temos uma parafusadeira da Angel que é uma parafusadeira que você pode colocar aqui o alongador, colocar um beat, né? E trabalhar com ela tranquilamente, tá ok? E essa parafusadeira, não preciso falar nada dela porque tem vídeos aí dessas parafusadeiras da Angel, né? São parafusadeiras com qualidade. Só que chegou um produto aqui, pessoal, que às vezes você tem uma parafusadeira da Angel assim ou de outra marca qualquer, tá? Eu tô mostrando aqui da Angel porque é a que eu tenho aqui, tá ok? Então, uma parafusadeira de outra marca qualquer você pode pegar e usar esse produto que eu vou te mostrar aqui agora. Tá aqui o produto que chegou aqui pra gente, tá ok? Vem um beat, né? Vem um beats aqui Vem essas duas peças aqui e vem esse pente de parafusos aqui, ó Ok? E eu vou mostrar pra vocês como é que a gente pode estar usando esse material aqui. Primeira coisa, eu vou colocar aqui, tá? Eu vou apertar aqui Agora eu vou colocar isso aqui Pessoal, é importante que isso aqui consiga se encaixar aqui, tá? Pra encaixar aqui no da Angel, eu tô tendo que dar uma forçadinha aqui, ó Pra ele poder encaixar bem, tá? Porque ele é... como é que eu posso dizer assim Esse negócio aqui da Angel, ele é como se fosse um cone, né? Ele vai afinando e dá um pouquinho de força aqui pra poder fazer um pouquinho de força Mas encaixou bem, tá vendo, ó? Tá bem encaixado aqui, ó Tá? Agora, pessoal Eu vou colocar essa peça aqui, tá? Essa peça aqui eu coloco aqui assim, ó Depois que eu coloco ela aqui, eu rodo aqui com a própria mão Aqui tem um parafusinho que dá pra você rodar com a própria mão Cacholar Aí eu venho Coloco aqui os parafusos aqui, ó E passo aqui, ó Tá ok? Essa peça, ela é bem legal, pessoal Porque ela tem Aqui, ó Aqui dá pra regular, tá? Os parafusos Tem essa outra parte aqui Que eu não sei muito bem que parte é essa daqui Tá? Que a peça acabou de chegar Eu vou fazer esse teste agora Então eu ainda não tenho muita experiência Então vamos pra lá Pra uma parede de draw Eu vou fazer um teste Então, pessoal Agora a gente vai fazer o teste aqui, tá ok? Mas você vê que é uma maneira prática De você transformar Uma parafusadeira comum Em uma parafusadeira para drywall Tá ok? Fica a dica aí pra você Que como eu É louco por drywall E não esquece de dar o like aí no vídeo Tá ok? Um abraço Tchau 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 Tchau